Olá amores, tudo bem? Se você está começando seu canal agora ou já começou há algum tempo e está em dúvida em que caminho seguir, AdSense ou Networks, quer saber a minha opinião? Então vem comigo! Oi! Hoje eu vim contar pra vocês aquilo que eu sei e aquilo que eu acho, vim dar a minha opinião e a minha experiência sobre Network ou AdSense. Bom, não é bem experiência porque eu nunca estive dentro de uma Network, eu nunca assinei nenhum contrato com alguma Network, porque existem várias, mas eu tenho uma opinião formada em relação a isso. Quando a gente começa um canal e quando a gente começa a ter assim uma quantidade razoável de visualizações, pelo menos no meu caso, eu comecei a receber um monte de e-mails, de mensagens em box, de várias Networks, me oferecendo contratos vantajosos e tal, eles chegam assim oferecendo mundos e fundos, né? Tipo, e até de certa forma elevando sua moral. Tipo assim, nossa, vimos que o seu trabalho é maravilhoso, parabéns, você tem talento, você tem sucesso, queremos junto com você crescer, queremos melhorar, fazer com que o seu canal cresça. E aí te prometem mundos e fundos, dizem que o seu canal vai crescer não sei quanto por cento dentro de um mês, que as visualizações vão aumentar, que você vai ter facilidade em receber a sua grana, enfim. Pelo que eu sei, no AdSense a gente recebe a partir de 100 dólares, né? Então, o AdSense só vai te pagar quando você acumular lá os seus 100 dólares. E pra quem tá começando, isso demora um pouco ou muito, né? Depende do ponto de vista de cada pessoa e da pressa que a pessoa tenha pra receber. E as networks te pagam mensalmente. Pelo menos todas que me ofereceram serviços, disseram que me pagariam mensalmente. Então, o que eu acho disso? No meu caso, eu não vejo nenhuma vantagem em receber por mês. Por quê? Recebendo pelo AdSense, às vezes eu demoro de 4 a 5 meses pra acumular lá os meus 100 dólares. Então, eu fico esse tempo sem receber. Fico lá jogando dinheiro no cofrinho, é mais ou menos isso. Eu prefiro assim, porque se eu receber 100 dólares, no caso hoje, são quase 400 reais. Aí vão ser descontadas as taxas de transição lá do dólar por real, mais os impostos. Vai ficar 300 e alguma coisa. Prefiro demorar esses meses pra receber esse valor do que receber pingadinho todo mês, né? Porque é um dinheiro que vem e que vai voar, que eu nem vou ver e tal. Então, eu prefiro deixar lá, acumulando e quando der pra receber, receber. Porque o meu canal é pequeno, eu não tenho tantas visualizações assim ainda. E também não tenho necessidade de receber picado, picado, picado todo mês. Porque é um dinheiro que some, gente. O que? Vamos supor que eu receberia 15 dólares por mês, ou 20, ou 30 dólares por mês. Isso varia muito de um mês pro outro, porque tem mês que eu tenho mais visualizações, tem mês que eu tenho menos visualizações. Depende também de época de férias, né? Isso também influencia muito nas visualizações dos vídeos. Outra coisa que as networks oferecem é um cuidado do seu canal. Eles oferecem uma certa proteção. Digamos assim, se você usar no seu vídeo um conteúdo de terceiros, como uma música de um cantor famoso, enfim. Nós sabemos que é proibido, que não pode, e que se isso acontecer, você não pode monetizar o seu vídeo, e se monetizar, e o YouTube vai bloquear. E a network diz que libera o seu vídeo, que entra lá de frente com o YouTube, que briga e que libera o seu vídeo mesmo, que você esteja usando conteúdo de terceiros. Eu não sinto necessidade nenhuma de usar conteúdo de terceiros nos meus vídeos, porque eu estou aqui pra falar de mim. Tenho vídeos com conteúdo de terceiros? Sim, eu tenho vários vídeos que eu usei músicas de cantores, que eu queria colocar no vídeo, que tinha que ser aquela música, porque eu queria passar aquilo que eu estava sentindo com aquela música naquele vídeo. Mas eu sei que não pode, então eu não monetizei o vídeo. Às vezes eu monetizei sem querer, porque eu já coloco lá no automático, mas aí o YouTube já me fala, olha, o seu vídeo está com conteúdo assim, 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 e não pode monetizar. E eu, tudo bem, bacana, não vou brigar por causa disso, porque eu tenho consciência que não pode. O cara lá que fez a música tem todo o dinheiro de faturar em cima do que é dele. Quem sou eu pra querer ganhar dinheiro em cima do que é dos outros? Então, eu não sinto essa necessidade. No AdSense, pelo que eu sei, eu posso estar enganada, tá? Se alguém souber melhor que eu, souber que eu esteja enganada, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que é melhor pra informar todo mundo que esteja chegando aí. Pelo que eu sei, pelo AdSense, o que eu recebo é meu, tá? O que eu vou acumulando ali, com os anúncios, com as visualizações, é meu, vai sendo depositado lá no meu cofrinho, até eu alcançar os 100 dólares. E a Network te cobra uma porcentagem daquilo que você recebe. Então, ele vai dividir o pouco dinheirinho que você recebe com você. Algumas cobram 30%, outras 40%, e muitas vezes eles enganam na hora da abordagem, que eles falam que o AdSense cobra 50%, dizem que metade do faturamento é deles e metade é nossa, e por isso demora tanto pra acumular os 100 dólares. Mas, eu já vi gente falando que não, que 100% é seu. E as Networks cobram 30%, 40%, algumas até 50% do valor. Então, pra quem já demora pra juntar ali uma graminha, pra quem já ganha pouco, porque nós sabemos que é ralação, receber e juntar 100 dólares. E ainda dividir com uma Network, eu acho sacanagem. E esse negócio, gente, de fazer canal crescer, de fazer o canal ser mais visível, mais visto, trazer mais visualizações, isso aí é balela, porque eu conheço pessoas que fizeram contrato com Networks, e o canal não cresceu nada, e o canal não rendeu nada, e não adiantou nada. A Networks simplesmente só foi ali dividindo com a pessoa o dinheirinho que ela tava ganhando. Então, eu acho o seguinte, pra quem tá começando, pra quem tem um canal pequeno, não é vantajoso ter uma Network, eu prefiro eu mesma tomar conta do meu negocinho ali, junto com o YouTube, junto com a AdSense, pra mim tá tudo muito bem, por enquanto. Não sei se daqui um dia, sei lá, eu acho vantajoso fazer um contrato com a Network, não sei, né, o que vem pela frente. Mas, por enquanto, eu não quero, e nem indico pra ninguém que tenha um canal pequeno, que esteja começando, e não caia em todas as promessas que as Networks oferecem. Por quê? Eu acho que não é nenhuma vantagem, assim. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Eu acho que sim. Se você tiver alguma dúvida, e se eu souber responder, eu respondo. Então, caminhe devagarzinho, porque é devagar que as coisas acontecem mesmo. Não se deixe enganar, porque é incrível, gente. Você começa a ter um pouquinho de visualização, você começa a ser bombardeado por convites de Networks, falando, nossa, o seu trabalho é maravilhoso, parabéns, a gente quer participar do seu sucesso junto com você. Aham, sei. A gente vai te ajudar a crescer, a melhorar o seu trabalho, ppp, papapá, gente, isso é balela. Eu nunca entrei, mas eu conheço gente que já entrou, e que se arrependeu, e que teve que dividir o pouco que ganhou, e não viu vantagem nenhuma nisso. Então, cuida você mesmo do seu próprio negocinho, vai lá juntando o seu dinheirinho, deixa juntar os 100 dólares, um dia chega lá. Tá bom? Então, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Ah, eu quero mandar um beijo especial, gente. Para a Só um minutinho que eu vou pegar o nome Cheguei Eu quero mandar um beijo mega especial Para a Clara Pereira Clarinha Seu beijo está dado E um super especial Para a Elaine Xavier Gente, eu não sei se foi quarta-feira Ou se foi quinta-feira Eu estava dodói ali no sofá à noite E de repente O meu telefone tocou Um número desconhecido E aí atendi Alô, e a pessoa Madá, Madá, eu oi É você, Madá, sou eu Ah, eu sou sua seguidora, não sei o que, de Goiânia E tatatai, tatatai Te sigo há um tempão Eu tenho um filho que se chama Davi Um beijo Davi Ela tem também um outro potoquinho Que eu não sei o nome agora A gente bateu um papo super legal Ela falou que me acompanha Mas que não comenta nos vídeos Porque ela não saca muito dessas coisas de internet Nossa, uma pessoa maravilhosa Que encheu a minha bola Assim, muito obrigada mesmo, Elaine E ouvir vocês também é muito legal Ela disse que lorralou pra conseguir meu telefone Conseguiu, tentou E nem acreditava Era muito engraçado Que ela pediu meu endereço Que ela disse que quer mandar umas coisinhas pra mim Aí, enquanto ela foi pegar a caneta pra anotar O filhinho dela Eu não sei se o Davi ou se o outro Tava do lado E ficava assim Mamãe, é ela mesmo? Mamãe, é ela? Mamãe, é ela mesmo? Muito engraçado Então eu fiquei muito feliz, Elaine Com a sua ligação Com o seu carinho Então Fica aqui o meu beijo Fica aqui o meu abraço E o meu cheiro, tá bom? Então, gente Beijo, 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 beijo Beijo E se não votou ainda No Desafio Melhos O link tá aqui embaixo Vai lá Não custa nada Dá uma força pra mandar Tá bom? Eu conto com vocês Beijo, beijo, beijo De novo E até a próxima Tchau, tchau E até a próxima